Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Lucivânia, aqui do canal Lucivânia Artes Crochê. Na videoaula de hoje, eu vou trazer o passo a passo desse lindo tapete que criei e dei o nome de tapete Realeza. Olha só. Eu trabalhei ele com o fio 6, agulha 3,5mm. Ele ficou medindo 85mm de comprimento e 50cm de largura. Olha, ele ficou com um caimento impecável. Aqui, usei três cores nesse ponto fantasia. Durante a aula, eu vou passar pra vocês como vocês conseguem aumentar pra fazer a passadeira. Vou passar dicas, vou passar a quantidade de correntes que vocês podem fazer para atingir um determinado tamanho. A passadeira que eu fiz ficou medindo 1,5m. 1,5m. E do tapete para a passadeira, a única coisa que muda é a quantidade de correntes no início. O restante, como fazer a volta, a curva aqui, é igual, tanto do tapete quanto da passadeira. Independente do tamanho que você fizer, aqui a curva vai ser sempre da mesma forma. Então, o que vai aumentar vai ser na lateral, que é o comprimento, né? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa aula, que vocês consigam fazer. Eu vou deixar a lista de material aqui na descrição desse vídeo. Antes de iniciar a aula, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Que ative o sininho das notificações, dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisada. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu gostei, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E se você puder compartilhar essa aula com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Se caso você assistir essa aula até o final e ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou pode deixar lá no direct, lá no Instagram. Beleza, pessoal? Se você fizer essa peça ou qualquer um trabalho através das minhas vídeo-aulas, quando você postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos lá para a nossa vídeo-aula de hoje. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou trabalhar com a agulha 3,5mm, uma agulha para crochê 3,5mm. E vou trabalhar com o fio 6. Esse fio aqui é o barroco natural. O tex dele... Ó, eu vou trabalhar com esse fio. O tex dele é 885. Mas você pode trabalhar aí com o fio da sua preferência, tá? Então, vamos lá. Esse trabalho, ele... A gente tem que iniciar aqui com um cordão de correntes... Múltiplos de nove... Mais oito correntes no final. Tem muita gente que me pergunta e não entende o que é múltiplo. Então, eu vou dar só um exemplo, assim. Múltiplo é um número que você dividindo ele por nove, ele vai dar um número exato. Se você pegar um número e dividir por nove e ele der fracionado, ele não é múltiplo de nove. Um exemplo. A passadeira, eu trabalhei 135 correntes. Que 135 dividido por nove dá 15. Então, dá um número exato. Se eu tivesse feito 136, não dá para dividir por nove, porque vai dar fracionado. Então, 135 dividido por nove dá 15. Então, 135 é múltiplo de nove. Então, temos que pegar um número múltiplo de nove e fazer, né? 135 correntes que eu usei para a passadeira. Então, vamos fazer aqui 135 correntes. E no final, você vai acrescentar mais oito correntes. Ok? Para fazer o tapete, eu peguei o número múltiplo de nove, o 45. Que 45 dividido por nove dá cinco. Então, ele é múltiplo de nove. Então, vamos fazer aqui 45 correntes. E no final, vamos acrescentar mais oito. Que vai dar um total de 53 correntes. A passadeira, que era 135, mais oito no final, deu um total de 143 correntes no início. Para você fazer outro tamanho, maior ou menor. Se você fez aqui o cordão da passadeira, 135 correntes, né? E você achou que tá pequeno, você quer maior? Então, você segue aumentando. Você fez 135, então, você faz mais nove, mais nove, mais nove. Até chegar o tamanho que você quiser. Aí, no final, depois que você atingir o tamanho que você quer, você acrescenta mais oito correntes. A mesma coisa é com o tapete. O tapete, eu vou fazer com 45 correntes, que é múltiplo de nove. Cinco vezes nove vai dar 45. Então, se você quiser fazer o tapete um pouquinho maior, você faz as 45 correntes e aumenta mais nove. Mais nove, até ficar o cordão do tamanho que você desejar. No final, você coloca mais oito correntes. A mesma coisa é pra diminuir. Diminuindo de nove em nove, pra aumentar, aumentando de nove em nove. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o fio e vou fazer aqui a laçada inicial. Vamos fazer aqui um cordão de correntes bem folgada. Se você tiver dificuldade para trabalhar, a gente vai trabalhar com a 3,5. E você tem dificuldade pra fazer o cordão de corrente aqui folgado, você pega uma agulha 4, faz o cordão de corrente e depois você volta para a agulha 3,5. Eu, como consigo fazer aqui folgada, mesmo sendo com a 3,5, vou fazer aqui as 45 correntes. Se você vai fazer a passadeira, né? Você faz, então, as 135 correntes. Porque o que vai mudar da passadeira para o tapete vai ser só a quantidade de corrente aqui, que vai ser um tamanho diferente. Mas o jeito de trabalhar a pontuação aqui que eu vou colocar nas curvas vai ser tudo igual. Então, se você vai fazer o tapete, faça 45. Se você vai fazer a passadeira, faça 135. Então, aqui eu fiz o meu múltiplo de nove, né? Fiz uma quantidade de 45. Aí, você já fez aí o seu múltiplo de nove. Então, agora, vamos acrescentar oito correntes. Oito correntes. Então, agora, a gente já está com o cordão de corrente para fazer aqui o nosso trabalho. Então, eu vou laçar o fio e vou voltar na quinta corrente fazendo um ponto alto. Na quinta, contando aqui da agulha, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, ó. Aqui, vamos fazer o primeiro ponto alto. E vamos seguir fazendo... Um ponto alto para cada corrente. Lembrando, mais uma vez, que independente do tamanho que você estiver fazendo aí... O processo aqui é o mesmo. Então, vamos seguir fazendo pontos altos, assim, até chegar no final do cordão. Ó, pessoal. Então, fiz aqui, olha. Um ponto alto em cada corrente. Antes de dar continuidade ali, eu quero falar para vocês aqui... Muitos me fazem essa pergunta. Então, eu vou deixar essa dica aqui para vocês. A pergunta que me fazem muito é assim. Como eu vou saber o tamanho do cordão de corrente inicial para fazer um determinado tamanho de trabalho? Tipo assim, um exemplo. Qual a quantidade de correntes ou qual o tamanho do cordão de correntes eu faço para fazer uma passadeira de um metro e meio, né? De um metro e cinquenta de comprimento e cinquenta de largura. Então, para você saber o tamanho do cordão, você pega o comprimento, tipo, é uma passadeira de um metro e cinquenta. Então, você pega um metro e cinquenta, que é o comprimento, menos cinquenta, que é a largura. Aí, você faz essa conta. Então, um metro e cinquenta menos cinquenta vai sobrar um metro, né? Então, é o cordão de corrente tem que medir um metro. Aí, você... A quantidade de correntes, você vai fazendo até atingir o metro, né? Mais ou menos um metro. Que é o que vai precisar para ter o trabalho no final, ele medir um e meio por meio. Um e cinquenta por cinquenta centímetro. Você tem que iniciar com o cordão de um metro. E assim, em qualquer tamanho. Essa conta é em qualquer tamanho. Outro exemplo. Se você vai querer fazer um tapete de oitenta de comprimento, cinquenta de largura. Então, você vai pegar o comprimento, menos a largura. O que sobrar ali é o tamanho do cordão que você tem que iniciar. Então, oitenta menos cinquenta. O início de correntes aqui, o cordão vai ter que medir trinta centímetros. Daí, no final, você vai ter um tapete de oitenta por cinquenta. Beleza? Então, vamos lá. Fiz aqui... Todos os pontos altos. Então, vamos fazer aqui a marcação. Se você acha que no final você consegue fazer a contagem de pontos sem marcar, beleza. Mas, eu vou marcar aqui, porque muitas meninas, eu sei que estão iniciando e não vão conseguir, no final ali da base, contar a quantidade de pontos. Então, fica mais fácil assim. Vamos marcar aqui, ó. Aqui no início, a gente ficou com as correntinhas que a gente virou. E aqui, o primeiro ponto alto. É nesse primeiro ponto que eu vou colocar o marcador. Aqui, ó. Aí, ficamos aqui com as correntinhas que a gente virou. Aqui no final, vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui o último, eu vou marcar aqui, ó, esse penúltimo. E por toda a base, esse marcador vai ficar nessa mesma direção. Então, quando a gente fizer aqui a outra volta aqui, e fizer o ponto alto em cima desse, você passa o marcador para aquele ponto. Beleza? Então, aqui, olha. Ficamos com as correntinhas, marquei o primeiro ponto. E aqui, fiz ponto alto até a última corrente, marquei o penúltimo ponto. Então, aonde eu fiz aqui esse último ponto, eu vou fazer mais cinco pontos na mesma corrente. Contando com esse, vamos ficar com seis, que é a nossa curva aqui. Pronto. Fiz aqui, ó. Na mesma correntinha, ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Agora, a gente vai voltar aqui desse outro lado da corrente, fazendo pontos altos até o final. Então, aqui, eu já vou guiando aqui esse fio, levando ele junto. Dessa forma, já vai ficando feito o arremate. Agora, aqui, ó, vou fazer o primeiro ponto alto, que é na mesma direção onde eu tenho aqui o marcador. Vou fazer aqui o ponto alto e vou marcar, ó. O que que o marcador vai indicar pra nós aqui? Vai indicar início da lateral. Se você virar aqui o outro lado, final da lateral, início da lateral. O ponto do marcador, o ponto aonde está o marcador, pertence para a lateral. Então, os marcadores indicam onde inicia e onde termina os pontos da lateral. Então, aqui, fiz o primeiro ponto e marquei. E aqui, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada corrente até chegarmos no final. E aí, ó, dessa forma eu vou conduzindo esse fio e já vai ficando feito o arremate. Ó, aqui, essa pontinha aqui já dá pra cortar. Pronto. Segui aqui fazendo pontos altos. Cheguei aqui, ó. Na direção aqui do ponto onde tem o marcador. Tá? Veja que aqui pro final só ficou as correntes que a gente virou. Então, esse ponto aqui, a gente vai marcar. Então, está aqui marcado aqui os dois e aqui os dois. Se você estiver fazendo a passadeira, você vai fazer da mesma forma que estamos fazendo aqui. Vai fazer a marcação aqui nos dois primeiros pontos, depois dos seis da curva. E aqui, a mesma coisa. Lá no final, aqui, ó. Marcar eles aqui. Aqui no final, ficamos só com as correntinhas que foi virada. Independente do tamanho que você estiver fazendo, tem que fazer esse mesmo processo aqui. Se você estiver fazendo com a mesma quantidade de correntes que eu tô fazendo aqui, que é com 53, aí a gente vai ter aqui, ó. De um marcador até o outro marcador. Aqui, ó, estamos com 48 pontos. Tá? Se você estiver fazendo do tamanho do mesmo. Mas, se você estiver fazendo em outro tamanho, o processo é o mesmo. Então, aqui, ó, onde temos aqui essas correntes aqui que a gente usou pra virar, bem no pezinho dela aqui, pegando aqui, ó, só essa alcinha aqui, vamos fazer cinco pontos altos. Aí, contando com as correntes, vamos ficar com seis igual lá do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e com as correntes aqui faz seis. Então, aqui, ficamos depois dos marcadores aqui na curva também com seis. Vamos aqui, ó, nas correntes, vamos contar uma, duas aqui na terceira, vamos pegar essa alcinha aqui, ó. Da corrente, jogar pra trás, puxar uma laçada, prender com um ponto baixíssimo. Então, ó, do jeito que ficamos aqui, ficamos aqui. Eu passo aqui o começo mais detalhado, pessoal, porque aqui é onde vai, aqui a base do nosso tapete é o que vai depender do restante do tapete todo dar certo, né? Então, é aqui o início, onde a gente tem que ter mais cuidado. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui esse marcador só para ir para esse ponto. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo. Lembrando a você que se você quiser subir de uma carreira para a outra com as correntinhas, que é o tradicional de fazer, né? Que é assim, subir aqui as três correntes, que fica aqui o primeiro ponto alto, e aqui dá sequência a carreira, tá? Se você quiser fazer essa subida de carreira dessa forma, você pode. Eu não gosto de fazer assim, porque eu acho que fica marcado aonde a gente sobe as correntes, tá? Só por isso. Então, aqui, esse ponto aqui é onde tinha o marcador, certo? Então, vamos para ele, ó. Dei uma leve alongada aqui na minha alcinha, eu vou para o próximo ponto, colocar a agulha de frente para trás, puxar uma laçada. Veja que eu peguei as duas alças do ponto. Puxei a laçada, dou uma alongada, laço, tiro as duas alças da agulha e faço uma corrente. Aqui, fica sendo o meu primeiro ponto alto. Dessa forma, não fica marcado. Beleza? Então, todo início de carreira, eu vou iniciar dessa forma. Sempre indo para o ponto seguinte e subindo o meu primeiro ponto alto aqui desse jeito. Então, aqui, a gente vai seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a lateral. Vou fazer aqui mais o próximo ponto. Agora sim, eu vou voltar o marcador aqui para esse ponto, que é na mesma direção que a gente tava com o marcador. Então, aqui, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui todos os pontos da lateral, cheguei aqui onde tem o marcador, vou tirar esse marcador, fazer o ponto e voltar o marcador para esse ponto aqui. Então, esse aqui, eu não preciso mais ficar falando, saiba que cada vez que você fizer um ponto em cima onde tem o marcador, você passa o marcador para aquela carreira. Então, vamos lá. Chegando aqui na curva, temos seis pontos altos na curva. Vamos dobrar a quantidade. Em cima de cada ponto, vamos fazer dois. Que vai ficar os seis pontos igual da carreira anterior e mais seis aumentos. Então, em cada ponto, a gente vai fazer um aumento, ó. Fazer o ponto alto e um aumento no mesmo ponto. Um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar, que é o aumento. Vamos ficar com um total aqui na curva, um total de doze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Tá? Então, lá na outra curva, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Aqui na lateral, a gente vai repetir a mesma coisa que fizemos aqui na outra lateral do outro lado. Pra fazer essa base, né? Pra fazer aqui a base, todas as voltas, a gente vai ter um total de seis voltas aqui na base, né? Então, vai ser seis voltas aí em pontos altos. Lateral é sempre ponto alto em cima de ponto alto. Na curva, a gente vai ter em todas as voltas, vamos ter seis aumentos. Todas as voltas. Seis aumentos em cada curva. Então, no total da volta, são doze aumentos. Finalizando aqui a volta. Então, aqui nessa outra curva, já fiz aqui os doze pontos altos, ó. Dois pontos em cima de cada ponto de base. Cheguei aqui aonde eu tenho no ponto que eu tenho o marcador. Então, aqui eu vou tirar o marcador pra fazer aqui o fechamento da volta. Sempre vamos aqui, ó, nessa correntinha aqui, fechar com um ponto baixíssimo. Então, vou voltar o marcador para este ponto aqui, aonde ele estava. Dessa forma. Vamos fazer aqui o início da volta. Alonguei um pouquinho, vou mostrar mais detalhado mais uma vez. Alonguei um pouco aqui a alça, vou para o próximo ponto. Pegando as duas alças do ponto. Alonga, laça, tira as duas alças e faz uma corrente. Quando a gente vai fazer o fechamento aqui da volta, temos sempre que prestar atenção para não pular esse ponto aqui, ó. Veja que daqui a gente vai para esse, né? Quando for fechar a volta, temos que lembrar de fazer o ponto alto em cima desse aqui. Então, vamos lá. Aqui na lateral... É ponto em cima de ponto. Aqui, ó, o marcador continuou aqui nessa carreira, por quê? Quando eu for fechar, que eu vou fazer esse ponto, que é o ponto do marcador. Aí, sim, eu vou subir o marcador para cima. Por enquanto, ó, como eu fui para o próximo ponto, eu não fiz esse. Então, isso aqui vai ser feito no final. Então, aqui na lateral, vamos fazer ponto em cima de ponto. E o que eu acabei de falar para vocês sobre isso aqui, aí, isso aqui vai ser usado em todas as voltas. Tanto no início como no final, é dessa forma aqui que eu trabalho, tá? Tanto para fazer o fechamento, como para fazer o início da volta. Fiz aqui todos os pontos da lateral. Então, aqui chegamos nos pontos da curva, é onde temos os aumentos. Então, assim, pessoal, em todas as seis voltas que vamos ter aqui na base, seis voltas em pontos altos. E a sétima volta vai ser trabalhando da mesma forma, só que em pontos baixos. Os aumentos é sempre aumento em cima de aumento. Olha, aqui está o aumento da carreira anterior. Então, no primeiro ponto alto, faça um ponto alto. No segundo ponto do aumento, você faz o aumento. Então, a regra é aumento em cima de aumento. E o aumento é sempre no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. Então, aqui é o primeiro ponto, faça um ponto alto. No segundo, dois pontos altos juntos. Aqui é o aumento. Ó, temos aqui o outro aumento. No primeiro, um ponto alto. No segundo ponto do aumento, o aumento. Então, isso aqui vai servir para todas as voltas. Aumento em cima de aumento. Todas as curvas, vamos ter seis aumentos. Na volta toda, cada volta, doze aumentos. E vamos ter um total de seis voltas dessa mesma forma. E nas laterais, é sempre ponto alto em cima de ponto alto. Não tem modificação nenhuma. Cada vez que você terminar uma curva, é bom contar se realmente tem os seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis aumentos. Então, sempre é bom dar uma conferida. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pessoal, então, como eu tinha falado antes, né, a gente ia fazer as seis voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dei uma adiantada aqui, fiz as seis voltas, porque é só repetição. As seis voltas é ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Cada volta, a gente tem um total de doze aumentos em cada volta, seis aumentos em cada curva. Então, eu fiz aqui as seis voltas. Agora, a próxima volta, que é a de número sete, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Vai ser a mesma dinâmica, ponto em cima de ponto. A única diferença é que a próxima volta, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Ó. O aumento aqui, ó. Tá? Se você seguir reto, ó, todas as voltas têm aumento. Aqui, o outro aumento, ó. Todas as voltas têm o mesmo, na mesma direção, ó, tem o aumento. Então, ó, se você for conferindo cada volta, não tem erro, olha. Aumento em cima de aumento. Então, nessa volta de número seis aqui, a gente fica com um total de cento e sessenta e oito pontos altos a volta toda. Agora, a gente vai fazer a volta em pontos baixos e vamos repetir aumento em cima de aumento. Então, na volta toda, a gente vai ter um total de doze aumentos. Então, na volta de pontos baixos, a gente vai ficar com cento e oitenta pontos baixos. Então, aqui, para iniciar, vou iniciar da mesma forma, indo para o próximo ponto, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Chegando nas curvas, vamos fazer aumento em cima de aumento. Repetindo, vamos ficar com um total de cento e oitenta pontos baixos nessa volta. Pessoal, então, eu vou passar também aqui pra você que está fazendo a passadeira. Se você fez a passadeira com aquela quantidade de pontos que eu passei, que era cento e trinta e cinco correntes mais oito, total de cento e quarenta e três. Para você que está fazendo a passadeira com essa quantidade de pontos, nessa volta aqui, ó, você vai ficar com trezentos e quarenta e oito pontos altos. E nessa última volta em pontos baixos, você vai ficar com trezentos e sessenta pontos baixos. Então, chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui, ó, o último ponto baixo. Então, agora, a gente já pode cortar o fio, que a gente vai fazer aqui o fechamento com a agulha de tapeceiro. Vou cortar um pouquinho, assim, mais grandinho essa ponta, que fica melhor pra fazer o fechamento e o arremate. Então, aqui podemos puxar. Vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro, vou passar aqui. Aqui vamos pular o primeiro ponto. Vamos para o segundo, de trás para frente. Passar aqui e voltar no ponto que a gente estava fazendo aqui, no último ponto que a gente fez. Vamos pegar aqui as duas alcinhas do ponto e aqui as duas do ponto que a gente pulou. Pronto. Assim, o fechamento fica perfeito. Aqui atrás, vamos fazer aqui... Mostrar pra vocês como que eu faço aqui esse acabamento. Deixa eu pegar uma agulha aqui mais fina, prefiro sempre pegar uma agulha mais fina na hora de fazer o arremate. Esse fio aqui eu vou desfiar aqui, ó. Vou dividir ele em dois, três fios para cada lado. Vou passar a agulha aqui por trás de qualquer ponto aqui, ó, pegando só uma alcinha. E vou passar uma dessas partes aqui do fio. Dessa forma. Agora, eu vou dar dois nó. Sempre cuidando para não deformar o ponto aqui que a gente acabou de fechar. Agora, esses dois fios aqui eu vou esconder por trás de alguns pontos. Você pode passar na agulha de tapeceiro ou pode fazer assim também, ó. Uma agulha de crochê mesmo. Você vai passando. E vai escondendo esse fio aqui, ó, por trás de alguns pontos. Aqui é só cortar. E aqui no final eu costumo colocar um pouquinho, um pinguinho de cola. Só uma gotinha, ó. E assim fica pronto o arremate. Então, a nossa base está pronta. Agora, a gente vai entrar com aquelas cores seguintes. Se você já separou aí a sua sequência de cores que você vai usar. Então, vamos começar. Então, aqui nas próximas voltas, eu vou trabalhar com aqui o barroco maxicolo. Essa cor é a castor. Vou trabalhar também aqui com o maxicolo, que é a cor S7207, que é o ambar. E aqui também com esse aqui, que também é barroco, ele é o 4131. Então, eu vou fazer com essa combinação de cores. Olha. Vou trabalhar dessa forma. Primeiro esse, segundo e terceiro. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou iniciar aqui, ó. Bem no ponto onde eu tenho o marcador. Iniciando a lateral aqui, ó. Bem nesse marcador aqui, eu vou iniciar. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Deixo aqui uma ponta para fazer o arremate depois. Um, dois, dou duas voltas assim na agulha e seguro com esse dedo. Eu faço as minhas laçadas inicial sempre dessa forma. Se você tem o costume de fazer daquele outro jeito, que é iniciando aqui, assim, também pode fazer, tá? Eu gosto de iniciar assim, dando só duas voltas na agulha e segurando com esse dedo, porque não fica aquele nozinho, né? Que eu não gosto daquele nozinho, depois ele fica marcando. Então, vamos aqui. Bem aonde eu tenho o marcador, vou fazer no mesmo ponto, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Então, fiz aqui quatro pontos altos. Vamos pular três pontos de base e no quarto vamos repetir os quatro pontos altos. Então, vamos contar. Um, dois, três. No próximo, vamos fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Laça, pula um, dois, três, no quarto, quatro pontos altos. Ó, vai ficando assim, ó. Grupinhos de quatro pontos altos. Entre um e o outro não faça corrente, não. Ó, só laçar o fio, conta três no quarto, quatro pontos altos. Então, a gente vai seguir fazendo assim até chegar no marcador, indicando o final da lateral e o início da curva. Olha, então, fiz aqui toda a lateral. Então, aqui a gente vai contar quantas vezes a gente pulou três pontos de base. Então, a gente vai contar aqui, ó, os espaços aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, por doze vezes, aqui na lateral, a gente pulou três pontos de base. Ok? Contando os espaços aqui onde a gente pulou. Doze vezes. Aqui na curva, a gente vai pular só dois. Então, eu fiz aqui a curva pulando dois de base. Então, aqui na curva, vamos ficar com quatorze vezes pulando dois de base. Vamos contar aqui, ó. Até aqui no marcador, a gente pulou três de base. Agora, aqui na curva, é igual a mesma quantidade de pontos, quatro pontos altos cada bloquinho. A diferença é só que na curva, ou na lateral, a gente tava pulando três de base. E aqui, depois do marcador, que é a curva, a gente vai pular só dois de base. Então, por quatorze vezes, eu pulei aqui dois de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze vezes eu pulei dois de base. Na lateral, por doze vezes, a gente pula três de base. Na curva, por quatorze vezes, a gente pula dois pontos de base. Beleza? Contando, assim, a quantidade que você pula de base é mais fácil do que você contar os bloquinhos. Ok? Você conta, então, os espaços que você pulou. Daí, você não vai se errar. Beleza? Então, vamos repetir aqui nessa lateral, igual a gente fez aqui pulando três. Chegando aqui no marcador, a gente começa a pular só dois de base até chegar aqui. Tchau! 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 Então, estou chegando aqui no final. Veja que a pontuação bate exata. Aqui, a gente vai pular dois e fechar com um ponto baixíssimo. Então, estou repetindo nas laterais por 12 vezes, pulamos três pontos. Nas curvas, por 14 vezes, pulamos dois pontos de base. Então, na volta toda, a gente fica com 52 bloquinhos de quatro pontos altos. Agora, vamos dar início à próxima volta. Eu vou dar uma leve alongada aqui nessa alça, vou colocar a agulha aqui nesse espaço, puxar uma laçada. Fiquei aqui com duas laçadas na agulha. Vou laçar e vou tirar as duas e fazer uma corrente. Então, aqui eu fiquei com a altura de meio ponto alto. Eu vou fazer mais uma corrente de separação. Então, agora, a gente vai laçar o fio. Aqui dentro do mesmo espaço, a gente vai puxar três laçadas. Lacei o fio, puxa uma e alonga. Esse dedo aqui, sempre segurando aqui, ó. Daí, te ajuda. Laça o fio, puxa a segunda. Laça o fio, puxa a terceira. Então, seguramos todos aqui na agulha, tá? Agora, a gente vai puxar três laçadas aqui do outro lado. Ó, a gente vai pular aqui os quatro pontos e vamos pra esse espaço aqui, ó. Três puxamos desse lado. Agora, vamos puxar três desse lado aqui, tá? Laça, puxa uma, veja que tem que alongar, ó, até chegar aqui, tá? Então, puxei uma vez. Laça a segunda, laça a terceira. Então, fiquei aqui com todas essas laçadas na agulha. Agora, eu vou laçar o fio e vou tirar todas elas de uma vez, ó. Bem fácil de passar. Por quê? Porque a gente alongou, né? Se você deixar apertada, vai ficar apertado na hora de puxar. Alongando, fica assim. Uma corrente de separação. Vamos laçar o fio. Aqui no espaço, meio ponto alto. Assim, a gente fechou aqui o primeiro ponto. Uma corrente de separação. Vamos laçar o fio. Então, vamos fazer a mesma coisa. Três laçadas desse lado, três laçadas desse outro. Uma, duas e três. Vamos aqui pro outro lado. Uma, duas e três. Ó. Agora, laçar, ó, passa bem facinho, ó. Faz uma corrente para travar e uma corrente de separação. Olha. Esse é o nosso ponto fantasia. Dentro do mesmo espaço, né? Depois que você fez a correntinha aqui, a gente faz aqui meio ponto alto. Entre um e o outro, sempre vai ficar aqui, ó. Uma corrente, meio ponto alto e uma corrente. Então, aqui, fiz o meio ponto alto, vou fazer a corrente. Agora, vou fazer de novo. Três laçadas aqui, três laçadas aqui. Ó, sempre alongando. Uma, duas e três. Laça, ó. Uma, duas e três. Você pode achar difícil no começo ali, achar que tá ficando feio e tal, mas não. Se você não gostar, desmancha aqui, faz de novo, que você vai ajeitando conforme a quantidade que você alonga. Você vai modelando aqui o ponto, ó. Laça, tira tudo de uma vez. Uma corrente para travar e uma corrente de separação, ó. Meio ponto alto, uma corrente de separação. Novamente, três laçadas aqui e três aqui. Uma, duas e três. Uma, duas e três. Laça e tira tudo da agulha. Uma corrente para travar o ponto e uma corrente de separação. Meio ponto alto. Uma corrente de separação. Puxa uma, puxa duas e puxa três. Do outro lado, mesma coisa. Puxa uma, puxa duas e puxa três. Laça, tira tudo da agulha. Uma corrente para travar e uma de separação. Meio ponto alto. Uma corrente de separação. Olha só, como vai ficando. Puxa uma, duas e três. Laça, vai para o outro lado. Puxa uma, duas e três. Laça, tira tudo. Uma corrente para travar e uma de separação. No mesmo espaço, meio ponto alto e uma corrente. Uma corrente para travar e uma corrente. Então, vamos fazer assim por toda a volta, tanto na lateral quanto na curva, vai ser da mesma forma. Sempre, quando terminou de fazer aqui as laçadas, uma corrente você trava e uma corrente de separação. Meio ponto alto e mais uma corrente. Então, vamos lá. Fiz toda a volta, tô chegando aqui no final. Então, fiz aqui o meu último ponto, vou fazer aqui a corrente, prender com um ponto baixíssimo aqui no meio ponto alto, que a gente fez bem do início. Então, aqui podemos cortar esse fio. Se você estiver fazendo ele todo de uma cor, tudo bem. Se não, você vai trocar de cor. Então, temos que cortar esse fio aqui. Vou puxar ele aqui pra trás e já vou fazer o arremate. Trago ele perto desse aqui e daí eu só dou... Com os dois nó, pego a ponta do início e a ponta do final. Agora, aqui eu passo escondendo eles por trás de alguns pontos. E aqui é só cortar agora e colocar um pinguinho de cola. E assim já vai ficando pronto os arremates. Pronto. Agora, a gente vai entrar com outra cor. Só é uma coisinha que eu esqueci de falar quando começamos a fazer aqui com o marrom. É que, independente do tamanho que você estiver fazendo, de um marcador até o outro marcador aqui nas curvas, vai ser sempre igual. O que vai mudar no teu trabalho, se você estiver fazendo em outro tamanho, é aqui na lateral. Tá? Então, tudo que a gente fizer nas curvas aqui nessa aula, você vai repetir aí no seu, independente do tamanho. Tá? O que vai mudar no teu vai ser o comprimento aqui desse marcador até esse. Desse aqui até esse vai sempre ser igual. Então, vamos aqui entrar agora com a outra cor. Eu vou entrar agora com o ambar, que é o 7207. Você pode fazer aí a sua combinação nas cores que você gosta. Então, vamos lá. Agora, a próxima volta vai ser igual a primeira. Vai ser bloquinho de quatro pontos altos. Onde a gente vai fazer ele? Bem aqui em cima. Bem aqui onde a gente fechou as laçadas? Bem aqui, ó. Então, eu vou iniciar aqui no mesmo lugar onde eu tenho o marcador, vou iniciar aqui. Vou dar aqui a laçada inicial e vou aqui, ó. Bem aqui, onde eu fiz o fechamento das laçadas. Vou fazer aqui um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Laço o fio, vou aqui, ó. Veja que aqui onde a gente fechou, ó, fica sempre esse buraquinho aqui, ó. Ok? É dentro dele que a gente vai fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E quatro. Finalizando aqui mais essa volta. Então, toda a volta foi igual, tanto na curva como na lateral, tudo igual. Ó, bloquinho de quatro pontos altos. Ficamos com o mesmo, a mesma quantidade quando a gente iniciou aqui, ó. Mesma quantidade, 52 blocos. Então, aqui vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui neste ponto. Dentro do mesmo espaço, vamos colocar a agulha aqui, puxar uma laçada, tirar as duas da agulha e uma corrente. Aqui ficou a altura de meio ponto alto e uma de separação. Essa próxima volta vai ser igual a essa aqui, ó, das laçadas. A gente vai repetir por três vezes, né, as cores. Então, cada cor, a gente vai fazer uma de bloquinho e uma de laçada. Nesse marrom, uma de bloquinho e uma de laçada. Nessa cor aqui e na próxima cor, a mesma coisa. Uma carreira de bloquinho e uma carreira de laçada. Aqui vai ser só repetição. O que vai mudar é agora, nessa volta e nas próximas, vai mudar que na curva a gente vai fazer umas correntes a mais, para não repuxar. Na lateral, vai manter sempre igual. Então, fiz a corrente de separação aqui, agora vamos fazer, dentro do mesmo espaço, as laçadas. Uma, duas e três. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Uma, duas e três. Laça, tira tudo da agulha, uma corrente de separação, meio ponto alto e uma corrente de separação. Laça no mesmo espaço, puxa uma, duas, três. Vai aqui para o outro lado. Um, duas e três. Laça, tira tudo da agulha, uma corrente de trava, uma corrente de separação. Meio ponto alto e mais uma corrente de separação. É igual aqui, essa carreira aqui. Não muda em nada na lateral. Uma, duas e três. Se você tiver dificuldade na hora de tirar da agulha, é porque você não está alongando que chega. Você está deixando o ponto apertado. Porque se você alongar, ele não fica ruim para tirar. Ó, uma, alonga. Duas, três. Uma, duas, três. Ó. Olha só como é fácil. Agora, se você não alongar, ele fica apertado para tirar da agulha. Então, se o teu estiver ficando apertado, então, é só você alongar um pouco mais. Daí, vai ficar ok. Alongando, não tem dificuldade. Então, vamos seguir assim aqui na lateral. Eu fiz aqui toda a lateral. Ó, cheguei aqui no marcador. Mas, tô aqui. Então, daqui em diante, a gente vai aumentar uma correntinha. Aqui onde temos uma, vamos fazer duas. Aqui onde temos uma, uma, vamos fazer duas. Então, vamos lá. Fiz aqui o ponto fantasia. Então, aqui seria uma correntinha, né? Que a gente fez na lateral. Então, na curva, a gente vai fazer duas correntes, o meio ponto alto. E duas correntes. E agora, o ponto fantasia. Duas correntes, meio ponto alto. Duas correntes e o ponto fantasia, que é esse das laçadas. Então, é só isso que vai mudar aqui na curva. Em vez de fazer uma corrente, vamos fazer duas. Duas antes do meio ponto e duas depois do meio ponto. Vamos fazer assim até chegar lá no marcador, onde indica que é o início da lateral. Aí, na lateral, a gente volta fazendo só uma corrente, igual fizemos aqui. Então, fiz aqui toda a volta, né? Na lateral, fazendo uma corrente antes do meio ponto e uma corrente depois do meio ponto. Na curva, duas correntes antes do meio ponto e duas correntes depois do meio ponto. Então, vou fazer aqui mais uma corrente. E fechar essa volta aqui no meio ponto alto, onde a gente iniciou essa volta. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui já podemos cortar. E agora, a gente vai entrar com a outra cor. Vou fazer aqui uma corrente para travar e vou fazer o arremate assim como eu fiz aqui no marrom. Agora, eu vou entrar aqui com a minha terceira cor. Da mesma forma, a gente vai fazer essa carreira, essa próxima. Vai ser os bloquinhos de quatro pontos altos e vamos fazer ele aqui, ó. Nesse buraquinho que fica aqui onde a gente fechou as laçadas, aqui dentro. Eu vou iniciar novamente aqui. Nessa volta, aqui na lateral, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez nas duas outras cores. Aqui, nessa e nessa, tá? Na curva, a gente vai fazer uma corrente de separação entre um bloquinho e outro. Na lateral, na lateral, não. Na lateral, a gente vai fazer como fizemos nas demais. A gente vai ficar com os mesmos cinquenta e dois bloquinhos. A gente não vai aumentar a quantidade de bloquinho, porém, na curva, a gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. Só para não ficar repuxando. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. A gente vai fazer uma corrente de separação entre um e outro. Ó, cheguei aqui no marcador, aqui, ó. Então, daqui em diante, eu vou fazer uma corrente de separação entre um bloquinho e o outro. Então, a gente vai seguir assim até chegar no marcador. Então, por toda a curva, a gente vai fazer uma corrente entre um bloco e o outro. Isso a gente vai repetir nas duas curvas. Estou finalizando aqui mais essa volta. Então, pra fazer o fechamento dessa volta, como a gente tá fazendo uma correntinha aqui de separação aqui na curva... Então, vamos fazer o seguinte, pra fazer o fechamento da volta, vamos colocar a agulha aqui, ó. E puxar uma laçada. Ficar com as duas laçadas aqui na agulha. Agora sim, tirar as duas juntas, que daí a gente já para aqui no meio, ó. Coloca a agulha, puxa a laçada, tira as duas da agulha e uma corrente. Dessa forma, ficamos aqui com o primeiro meio ponto alto. Essa próxima volta vai ser igual aqui das laçadas. Então... Aqui, nessa volta, a gente vai fazer o seguinte. Nessa volta anterior aqui das laçadas, nas curvas... Antes do meio ponto, a gente fez duas correntes. Depois do meio ponto, também duas. Nessa volta que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer três correntes antes do meio ponto... E três correntes depois do meio ponto, por toda a curva. Então, aqui onde a gente tá, ainda é curva. Ó, o marcador está aqui, né, ó, até aqui. Então, aqui é curva ainda. Então, aqui a gente vai fazer três correntes antes e depois do meio ponto alto. Então, aqui eu fiz o meio ponto alto, vou fazer uma, duas, três correntes. Agora sim, eu vou fazer... Aqui as laçadas. Um... Duas... E três. Vou laçar e vou aqui para o outro lado. Um... Duas... E três. Laça, tira tudo da agulha. Uma corrente para travar... Uma corrente de separação, porque daqui em diante é lateral. Então, é só uma corrente... Meio ponto e uma corrente. Ok? Então, aqui na curva, a gente vai fazer três correntes. Antes e três correntes depois do meio ponto. Nas laterais, é só uma corrente antes do meio ponto e uma corrente depois do meio ponto. Se no teu ponto, tu acha que com duas correntes não vai repuxar nessa volta, você também pode fazer com duas. Para o meu ponto, eu preciso três correntes. Uma corrente antes do meio ponto e uma corrente antes do meio ponto. Chegando aqui no final da volta, vamos prender aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, podemos cortar... E fazer o arremate dessa ponta de fio. Então, aqui eu já fiz o arremate. Então, olha só como ficou. Olha, o caimento fica... Muito bom. Aqui na curva, eu trabalhei, como eu falei, as três correntes, né? Três correntes antes do meio ponto e três correntes depois do meio ponto. Por toda a volta. De um marcador até o outro marcador. Então, estamos... Vamos para a próxima volta. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o fio natural. Antes de iniciar a próxima volta, eu vou levar os marcadores aqui para essa última volta. Então, olha aqui, ó. E vai aqui. Vou levar todos eles, ó, né? Vou subir aqui todos eles para essa volta, essa última volta aqui que a gente fez. Então, com o mesmo fio da base, a gente vai fazer aqui a próxima volta. Eu vou iniciar aqui no mesmo lugar onde eu tenho o marcador. Então, agora, a gente vai trabalhar dentro dos espaços de corrente. Aqui dentro, ó. Na lateral, a gente vai trabalhar dois pontos altos dentro desse espaço. Dois dentro desse. E assim, a gente vai seguir cada espaço de uma corrente. A gente vai fazer dois pontos altos dentro dele. Aqui na lateral. Na curva, muda a quantidade de pontos. Então, eu fiz aqui a minha laçada. Vou iniciar aqui, ó. Nesse espaço de corrente. Um. E dois. Pula o meio ponto e vamos aqui, ó. Para o próximo espaço. Um. Dois. Dentro do próximo espaço. Então, a gente vai fazer assim por toda a lateral. Cada espaço de uma corrente, vamos fazer dois pontos altos. Fiz aqui toda a lateral. Iniciei aqui nesse marcador. Estou aqui nesse outro marcador. Então, igual no início, a lateral, a gente fica com quarenta e oito pontos. Depois do marcador, a gente vai fazer três espaços ainda com dois pontos altos. Um, dois, três. Então, nesses três, nesses três primeiros espaços, a gente vai continuar fazendo dois pontos altos. Dessa forma. Depois do marcador, três espaços com dois pontos altos. Agora, a gente vai fazer três pontos altos dentro de cada espaço. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí Então, a gente vai seguir assim e vamos fazer 22 espaços com três pontos altos. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, estou no quinto. Então, vamos fazer por 22 espaços, três pontos altos dentro de cada espaço desses de três correntes. Então, eu segui aqui fazendo três pontos altos em cada espaço por 22 vezes. Cheguei aqui, sobrou aqui um, dois, três espaços, igual lá no início. Então, nesses três espaços, eu vou fazer só dois pontos altos em cada um. Cheguei aqui no marcador. Então, olha, aqui no início da curva eu fiz um, dois, três espaços com dois pontos altos. Depois, fiz 22 espaços com três pontos altos. E aqui no final, três espaços com dois pontos altos. Então, de um marcador até o outro marcador por toda a curva, ficamos com um total de 78 pontos altos. Na lateral, de um marcador ao outro, pra quem está fazendo nesse tamanho, ficamos com 48 pontos altos. Então, essa distribuição de pontos, tanto pra você que está fazendo nesse tamanho, como pra você que está fazendo a passadeira ou qualquer outro tamanho, é igual. Essa distribuição de pontos da curva é igual. Então, aqui, vamos pra lateral. Repetir o que a gente fez na outra lateral, né? Que é dois pontos altos dentro de cada espaço. E na outra curva, a gente vai fazer a mesma distribuição que fizemos aqui. Estou chegando aqui no final dessa volta. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui nessa outra curva, eu fiz a mesma distribuição que fiz lá do outro lado. Então, em cada curva, ficamos com 78 pontos altos e nas laterais com 48 pontos altos. Então, 78 numa curva, 78 na outra, 48 nessa lateral, 48 na outra lateral. Deu um total de 252 pontos altos. A próxima volta, a gente vai trabalhar com pontos baixos. Não vamos ter aumento, vai ser ponto baixo em cima de ponto alto, toda a volta. Então, vou alongar um pouquinho aqui, vou para o próximo ponto. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos em cima de ponto alto. Vamos ficar com um total de 252 pontos baixos. Então, eu finalizei aqui a volta de pontos baixos. Fiz aqui, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Então, vamos para a próxima volta, que agora a gente vai dar início ao bico. Alonguei um pouco aqui essa alça, vou para o próximo ponto, puxar uma laçada. Laçar e tirar as duas alças da agulha e fazer uma corrente. Aqui fica sendo o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer também um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos. Vamos fazer aqui duas correntes de separação. Laçar o fio, vamos pular um, dois, três. No de número quatro, vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer cinco correntes. E um ponto alto no mesmo lugar aqui que fizemos um ponto alto, vamos fazer esse também. Então, a gente fica aqui com esse Vzinho aqui, essa alça. Que aqui é onde vai fazer o bico. Duas correntes, laça, pula um, dois, três. No de número quatro, vamos fazer um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Duas correntes de separação. Laça o fio, pula um, dois, três. Um, dois, três. E aqui no de número quatro, um ponto alto. Cinco correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. Pula um, dois, três. Pula um, dois, três. No de número quatro, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, essa vai ser a repetição que a gente vai fazer por toda a volta. Tanto na curva como na lateral, a gente vai trabalhar da mesma forma. Chegando aqui no final da volta. Veja que a pontuação bate exata. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, na volta toda, a gente fica com 28 desses vezinho aqui. Vinte e oito. Então, agora, vamos aqui, ó. Entre um ponto e outro, aqui, ó. Um ponto baixo. Vamos fazer aqui uma corrente. Dentro dessa alça, vamos fazer dez pontos altos. Vamos fazer aqui uma corrente. dez pontos altos, uma corrente. Vamos aqui, ó, em cima desses dois pontos. Um ponto baixo. Uma corrente. Vamos aqui para a alça. Dez pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo aqui em cima dos dois pontos altos. Uma corrente e, novamente, dez pontos altos. Então, é essa repetição que a gente vai fazer na volta toda. Finalizando aqui mais essa volta. Vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Agora, para iniciar a próxima volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse segundo ponto alto. Aqui na corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No ponto alto, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo aqui no segundo ponto. Estou com o ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Alonguei um pouco. Vou colocar a agulha aqui, ó, pegando o segundo ponto. Aqui, vou puxar uma laçada. E vou fazer, ó, um ponto baixíssimo. Já estou aqui, ó, atrás desse segundo ponto. Aqui, vou subir duas correntes. E uma corrente de separação. Vou laçar o fio e vou, no próximo ponto, fazer mais um ponto alto em relevo. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos em relevo. Veja que eu pulei o primeiro ponto. Fiz no segundo e no terceiro. Uma corrente de separação. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Olha, lacei duas vezes o fio. Uma corrente. Vou laçar duas vezes e fazer mais um ponto alto duplo em relevo. Então, aqui fiquei. Um ponto alto em relevo, uma corrente. Um ponto alto em relevo, uma corrente. Um ponto alto duplo em relevo, uma corrente, mais um ponto alto duplo em relevo. Quatro. Pulamos aqui o primeiro. Agora, eu vou fazer duas correntes. Para esse lado, eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui desse lado. Vamos laçar duas vezes. Pegar o ponto em relevo. Um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. Laça duas vezes. No próximo ponto, ponto alto duplo em relevo. Uma corrente. Agora, eu vou fazer dois pontos altos duplo, ou dois pontos altos normal em relevo. Que é aqui esses dois últimos aqui, ó. Um, uma corrente. E mais um ponto alto. Olha, ficamos assim. Então, temos aqui, ó. Entre um e outro, sempre temos uma corrente de separação. Aqui, no meio, temos duas correntes. Então, ficamos com dois pontos altos e dois altos duplo. Dois altos duplo e dois pontos altos. Todos feitos em relevo. O primeiro ponto aqui dos dez. O primeiro fica vazio e o último também fica vazio. Então, o que a gente fez aqui, a gente vai repetir em todos os leques. Pula sempre o primeiro e o último. Um ponto alto, uma corrente. Mais um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto duplo. Todos eles em relevo. Uma corrente. Mais um ponto alto duplo. Duas correntes. Agora, um alto duplo. Uma corrente. Mais um alto duplo. Uma corrente. Agora, um alto. Uma corrente. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Uma corrente. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui do último para ir aqui para o outro, eu não faço corrente. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais essa volta, vamos prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que a gente fez. Agora, vamos fazer o biquinho de acabamento, que é a última volta. Vamos aqui no primeiro espaço fazer um ponto baixo, subir três correntes. E eu vou fazer um ponto baixo colocando a agulha aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. Assim, eu fechei um picô. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. Coloca a agulha aqui, ó, atrás. Aqui tá o ponto baixo. Coloca a agulha aqui, puxa a laçada e fecha o picô. Um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. Fazer a mesma coisa, ó. Fechamos aqui três picô. Aqui no espaço de duas correntes, vamos fazer um ponto baixo. Agora, vamos subir seis correntes. E fazer a mesma coisa. Aqui atrás do ponto baixo, colocar a agulha. E fazer aqui o picô maior, que é o central. Agora, vamos fazer um ponto baixo no mesmo espaço. Agora, pra cá, a gente vai fazer igual aqui, três picô. Um... Do ponto baixo. Um... Do ponto baixo. Um... Do ponto baixo. Do ponto baixo. Dessa forma. Então, isso aqui a gente vai repetir em todos os bicos. Para ir para o próximo bico, eu não faço corrente, vou direto e faço um ponto baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos repetir, então, por toda a volta. Veja que nesse espaço do meio aqui, ó, ficamos com dois pontos baixos dentro desse espaço maior. Nos demais, um ponto baixo em cada espaço. Ó, pessoal, então, ficou pronto aqui o nosso tapete. Fiz aqui todos os arremates. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês consigam fazer. Se caso ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, deixando a mensagem aqui nos comentários ou no direct lá no Instagram. E peço mais uma vez que, se você gostou, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.